Eles não estão nada preparados. Aliás, eles estão preparados, mas para desviar os recursos, para roubar. Para Manaus foram 311 milhões de reais só o ano passado. E aí não se tomou providência. Se sabia que estourou o caso, tinha que mandar buscar oxigênio onde fosse. Como estão fazendo agora na Venezuela, onde fosse, no cacete, onde for. Mas não foram. Não se programaram, como você diz. E a tua sogra não volta mais. A tua sogra não vem mais. Mães e pais, avós, não voltam mais. Talita, obrigado, meu Deus. Obrigado, obrigado pela sua contribuição. É para a gente mostrar aqui em Teresina, que começou lá com o presidente. Roubaram o dinheiro, roubaram. Mas tudo isso começou com o presidente, que eu votei nele. Que eu comprei camisa para ajudar a campanha dele. Quando ele nega esta pandemia. Quando ele não usa uma máscara. Ah, mas eu mando dinheiro. Só mandar dinheiro e não reconhecer. Isso é a pior pandemia do mundo. Não adianta. Depois passa pelos governantes. Depois passa pelas nossas instituições. Fica o Ministério Público e a polícia só fazendo operação, aparecendo na televisão. Bota esses caras na cadeia. Chega de puta e a praia. Vamos prender os caras que estão tirando a vida do povo. A vida do povo. Agora só espetáculo, só televisão não adianta. Vamos levar esse povo para a cadeia. Para a cadeia. Antes de condená-los, leva para a cadeia, rapaz. Para a cadeia, rapaz. Para a cadeia, rapaz. Up.